E na sequência já abrimos a quadragésima reunião pública ordinária da diretoria. Antes temos a ata da trigésima nona reunião para aprovar, em dado dos diretores tem alguma observação, não tendo, dou por aprovada a ata da trigésima nona reunião e solicito o secretário que enuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Eu inicialmente informo que os itens 7, 12, 28 e 33 foram retirados de pauta. Informa a nova ordem qual foi a catada pelo diretor-geral. São dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na sequência os itens 15, 8, 14, 24, 25, 27, 36, 38 e 34. De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500, 52, 54, 23, 32. Delegação à Companhia de Eletricidade do Amapá, de leilão para contratação de potência e energia elétrica de agente vendedor em localidades dos sistemas isolados. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A Lei nº 12.111, de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica dos sistemas isolados, determina no artigo 1º que as concessionárias permissionárias autorizadas de serviços, instalações e distribuição de energia elétrica nos denominados sistemas isolados deverão atender a totalidade de seus mercados por meio de licitação na modalidade concorrência ou leilão a ser realizada direta ou indiretamente pela ANEL, de acordo com diretrizes do Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia, por meio da Portaria 600, de 2010, aprovou as diretrizes para que a ANEL realizasse, direta ou indiretamente, os leilões para a contratação de suprimentos de energia para atendimento a sistemas isolados. E, mediante o ofício nº 8, de 2013, o MME encaminhou à ANEL o projeto de referência da Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, para o atendimento ao mercado isolado, contemplando as localidades de Oiapoque, Clevelândia e Aldeia do Manga, situadas no município de Oiapoque, bem como o parecer técnico da EPE, também o informe técnico da EPE. Segundo a EPE, o suprimento de energia dessas localidades é realizado por meio de aluguel de grupos geradores, o TE Oiapoque, cujo contrato se encerrará agora, 31 de outubro de 2013. Posteriormente, o MME, por intermédio do ofício 114, de 14 de maio de 2013, encaminhou à ANEL a versão 4 do projeto de referência, habilitado tecnicamente pela EPE. A Comissão Especial de Licitação, em 19 de setembro de 2013, pela nota técnica 19, analisou o projeto de referência e recomendou delegar à CEA a realização de leilão com vistas ao suprimento das localidades, situadas no município de Oiapoque, no estado do Amapá, ao preço teto de R$ 807,00 o megawatt-hora. Segundo a CEL, o projeto de referência Oiapoque apresenta o conteúdo obrigatório estabelecido pelo MME mediante o parágrafo 6º do artigo 4º da portaria 600. O valor teto proposto pela EPE é coerente e deve ser utilizado em leilões para a contratação do projeto hora em análise. A realização de leilão é necessária em razão da situação de descontratação da CEA para atendimento à localidade de Oiapoque e que o leilão pode ser procedido mediante delegação da ANEL com a utilização do modelo de edital constante na nota técnica nº 4, nota técnica conjunta da Comissão de Licitação sem SRG, que foi submetida à audiência pública 50-2013, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de delegação para a CEA de realizar o leilão para atendimento às localidades do sistema isolado. A prisão legal está no artigo 1º da Lei nº 12.111, que estabelece que a ANEL pode realizar diretamente esse leilão ou delegá-lo para as distribuidoras. Existe também a prisão nesse sentido no decreto 7246. A procuradoria chegou a usar dois pareceres a respeito do tema, entendendo perfeitamente legal essa delegação. Portanto, verificando no caso concreto que os requisitos para essa delegação estão previstos, entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A EPE aprovou o projeto de referência ao IAPOC, com vistas à contratação de potência e energia elétrica de agente vendedor no sistema isolado, na modalidade prevista no inciso 1 do artigo 3º da portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 600. Segundo a Comissão de Licitação, o projeto de referência aprovado pela EPE, do qual consta o preço teto e o modelo de edital de leilão para a modalidade de contratação de potência e energia elétrica de agente vendedor, foi elaborado com base na metodologia constante na nota técnica nº 4, 2013, a nota técnica conjunta aqui da Comissão de Licitação, sem SRG. E essa nota foi submetida à audiência pública de nº 50, 2013, que se encontra em fase de análise das contribuições. Portanto, a audiência pública ainda não foi concluída. Em relação ao preço teto, verifica-se no informe técnico da EPE, que foi calculado considerando suprimento por meio de central gerador a diesel, com período contratual de 15 anos, demanda prevista de 6 MW em 2013, 17,6 MW em 2027. Custo de implantação de R$ 1.595,00 por kWh, daria R$ 1.500.000,00 o MW, e custo de operação e manutenção de R$ 51,00 o MWh. O resultado obtido, de R$ 807,00 o MWh, corresponde a R$ 99,00 o MWh referente à parcela fixa, e de R$ 708,00 o MWh relativo à parcela variável. Ao considerar que o contrato suprimenta as localidades do município de Oiapoque, objeto do projeto de referência, se encerrará em 31 de outubro de 2013, e considerando também o modelo de edital para esse tipo de contratação em contas em audiência pública, a comissão de licitação recomendou que a realização de leilão para a contratação da potência e energia elétrica do agente vendedor no sistema isolado de Oiapoque fosse delegada à CEA, utilizando o modelo do edital submetido à audiência pública. Ou seja, vamos considerar aquelas regras que deram origem à abertura da audiência pública. E segundo a CEL, a comissão de licitação da ANEL, o projeto de referência habilitado pela EPE apresenta o conteúdo obrigatório estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e o valor teto proposto é coerente com a solução de suprimento prevista para esse tipo de projeto. Dessa maneira, as recomendações constantes da nota técnica no número 19-2013 da comissão de licitação merecem ser acolhidas, haja vista a necessidade de contratação de potência e energia elétrica para atendimento aos municípios, às localidades todas situadas no município de Oiapoque. E quanto à situação de inadimplência da CEA, deve-se ponderar o seguinte ponto. Diferente do ambiente de contratação regulada, o ACR, no qual a situação de descontratação não implica no comprometimento do suprimento da energia ao respectivo mercado da concessionária, nos sistemas isolados, tal situação implica sim restrição no suprimento de energia aos consumidores. Ou seja, aqueles consumidores não terão energia para abastecimento, diferente do que ocorre no interligado. Logo, conclui-se que a delegação para a realização de leilão com vista da contratação de energia e potência nos termos do projeto de referência aprovado pela EPL deve ser sim feita a CEA, mesmo estando a concessionária inadimplente. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.5254.2003.92, voto por delegar a CEA a realização de leilão nos termos do projeto de referência aprovado pela EPL com vistas ao suprimento das localidades de Oiapoque, Clevelândia e Aldeia do Manga situadas no município de Oiapoque, ao preço teto de R$ 807,00 o MWh, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por delegar a CEA a realização de leilão nos termos do projeto de referência aprovado pela EPL com vista ao suprimento das localidades de Oiapoque, Clevelândia e Aldeia do Manga situado no município de Oiapoque com o preço teto de R$ 807,00 por negócio de hora. Próximo item.